Fala galera, bem-vindo de volta ao canal 06 Play. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like nesse vídeo, ativa as notificações, estamos aqui no Minecraft. É, demorei um pouco pra encontrar o Caio aqui, porque a gente nasceu em um lugar muito distante um do outro, mas acabei de achar. Olha ele aqui galera, deixa eu mostrar pra vocês, ele está todo de netherite, que é a armadura e a arma mais forte que dá mais dano e que protege mais aqui no Minecraft. Eu estou sem nada, olha lá galera, ele tem bastante coisa, eu não sei onde é que ele achou isso aqui. Eu vou entrar, aonde tem algum baú? Eu preciso de alguma arma, qualquer coisa, socorro. Ninguém me ajuda, aqui tem baú, tem baú, eu consigo abrir? Consegui, vamos ver o que tem aqui dentro. Eu só tenho quatro pedras, olha lá, é tudo que eu tenho galera. Ah, só pão? E esmeralda? Esmeralda serve pra quê? Ué, pra trocar com alguns aldeões, tem vários aldeões aqui. Então deixa eu, eu vou juntar todos esses pães aqui, deixa eu botar aqui tudo de um, tudo do outro. Vou carregar pro meu inventário, essas sementes aí eu não quero pra nada. O que eu preciso é de pelo menos uma espada de madeira. Espada de madeira? É, qualquer coisa. Olha lá de netherite galera, que maravilha. E esse aldeão aí? Outro baú aqui? Não, essa é uma composteira. Ah, composteira, composteira. Deixa eu ver aqui, deixa eu entrar aqui nessa. Olha lá, tem mais um baú ali. Espero que tenha alguma coisa importante dentro. Ah não, só semente, não gostei. Ué, também tem árvore, você pode contar. Ah, eu gosto de... Deixa eu ver, você entrou aqui, ué, você tá fazendo... Ah não, é um aldeão. Ah, tem mais um baú aqui. Ah, um colete. Tá bom, vai, já serve. Deixa eu colocar esse colete aqui em mim. Deixa eu ver, vai, deixa eu ver. Cadê? Ué, aqui. Eu vou fazer madeira pra você. Ué, tá príssimo. Ó, dois aldeões, olha lá. O que você vai fazer aqui pra mim? Eu vou fazer... Ao invés de você trabalhar, eu tenho que trabalhar agora. Deixa eu coletar, deixa eu fazer uma colheita aqui. Olha lá. Fazer aquele... Esse que é esse que é esse que é isso. O que é? Pé de rama, né? Esse que é o quê? É de terraba. Ah, é de terraba. Meu Deus, esse que era morango, ele tava feliz. Eu adoro morango, mas eu não gosto de terraba. Eu gosto. Você gosta? É, só no jogo. Eu gosto só no jogo, né? Você gosta no jogo. Ah, eu já entrei. Eu preciso... Ah, deixa eu entrar nesse aqui. Ah, tem que pior, galera. Peraí, deixa eu entrar nesse botão. Ó, deixa eu entrar aqui. Vamos ver se eu não tem saúde. Ah, nada. Não, não gostei. Puxi. Caguei. Ué? Aqui. Dá licença aí, Aldeão. O que você tá fazendo aí, Caio? Pegando grama. Caio, olha pra mim aqui. Olha pra mim. Vou te dar um dano. Toma. Não, não me invade não, que a sua arma, se você me dá um dano só, ele já morro. Não, nem tá mais dano direito. É, é dano demais, não sei pra nada. E o... Ah, peraí, eu já... Será que eu já entrei em tudo? Deixa eu fazer a colheita aqui, todas essas beterrabas, porque... Caio falou que adora beterraba, mas só no jogo. Eu gosto de beterraba. O jogo na vida real. Oxe, não tem nem que comer ali. Deixa eu comer todas essas beterrabas. Já tem 16, vai. O que você tá pegando as minhas... Deixa eu comer beterraba? Eu que... Ah, eu tô comendo beterraba. Oxe, você nem já ficou direito? Ah, então não tô comendo. Ah, desculpa. E você ainda tá aqui na plantação da vida? Eu tava plantando. Você tá plantando, deixa eu ver. Alguém planta ou alguém planta, né? Você pode? Ah, tem mais ali, galera. Olha lá. Vou pegar aqui, vou pegar aqui, vou pegar aqui, vou acolhar. Ah, quase que eu tô mudando. Deixa eu ver, deixa eu ver. Meu Deus, olha lá, galera. Achou a passagem secreta. Será que você tá pegando? Aonde? Vamos ver? Nossa. Eu só acabei um buraco só. Ué, eu não sei se era alguma passagem secreta que tivesse alguma coisa muito legal aqui, mas tudo que tem é só um buraco escuro. Ah, então vamos lá. Foi você que acabou de seguir? Foi. Eu tá... Eu esqueci de continuar. Eu esqueci de continuar. Ah... Eu tenho baú. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui pra encontrar qualquer arma pra mim. Eu preciso de madeira. Eu vou fazer tricotinho depois. Atrás você tinha um pênis. Pênis, mas eu não quero pênis. Eu preciso de uma espada, pelo menos de madeira, porque... Nós estamos em que modo? No modo mais pacífico? Não tem monstro, não tem nada. Modo normal. Ah, tá no normal? Ah, tá. Então, não tem bicho assim. Ainda bem que o aldeão não faz nada que não ganhe. Sério? O que que você faz? Ah, tem um balu aqui, ó. Já olhei nesse aí. Olha aí. Já ouviu. Oh, meu Deus do céu. Nada nesse baú, gente. Deixa eu botar essas beterraba aqui. Não quer beterraba não. Tchau. Fechei o baú. Ah, eu não tenho nada. Eu tô minerada aí, Ivan. Vou encaixetar as minérias. Aí, vamos pra frente. Ah, abre aí. Você tá minerando carvão? Aonde você achou carvão? Oxi, tinha carvão lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Cadê você? É, deixa eu ver. Aqui tem uma madeira. Se bateu. Olha lá. Por que você tá com uma beterraba na mão? O que que você tá na mão aí? Beterraba? Não. Eu tô com uma maçã dourada. Ah. Maçã encantada ainda. Beleza. Você não viu nada. Vamos lá. Deixa eu quebrar essa madeira. Será que eu consigo agora, com essas madeiras aqui, fazer uma espada de madeira? Será que... Ué, eu caí num buraco. Meu Deus, tinha um buraco aqui. Quem cavou esse buraco? Não, foi você. Cadê você? Foi eu? Ó, vai. Ali atrás de você. Cadê você? Eu. Olha que armadura bonita, galera. Quem sabe onde eu vou fazer essa? Porque agora eu não quero. Eu quero o coração até entra. Olha, olha o que você tá olhando pra mim. Olha pra mim aqui. Aê. O que foi que você quer? Não, não bate-me não. Olha lá, eu tô meio dano. Você quer? Oi, eu. Vem aqui, vaquinha. Eu quero carne de vaca. Eu quero carne de vaca. Porque você tá batendo em mim ou é na vaca? Não. Oxi. Eu tô matando em um rosto. É, eu preciso achar... Isso aqui é pra fazer... Isso aqui é pra fazer o quê? Isso aqui. Madeira, madeira. Isso aqui que eu tava procurando. O quê? Como é que eu faço pra fazer? Ó, tem uma lupinha bem ali embaixo. Olha essas madeiras aqui. Faz isso aí as madeiras. Dá pra fazer o quê? Oxi, só. Você tá nela, você faz ela. Aí é o graveto. Faz graveto. Pronto, aí tem... Espada. Espada de madeira. Espada de pedra. De pedra? Eu também consigo? Olha, deixa eu apertar. Ah, dá. Espada de pedra. Aê. Uhul. Agora eu não tô mais... Eu não estou mais sem nada. Agora tem espada de pedra. Agora pelo menos os dois de dano eu consigo. O quê? A espada de pedra é quanto de dano? É cinco. Ah, então... Uhul. Pode vir pra cima. Não tem medo de mais não. Eu? Deixa eu dar nessa... Você não tem medo? Você não tem medo? Não, de você não, não. Não é com você. Eu tô falando dos bichos. Os bichos? Então eu vou botar um bicho bem forte. Deixa eu botar aquela bicha aí. Fugindo dela. Cuidado com o bichão. Ainda tinha o menino. Eu vou botar aqui. Eu não tinha visto não. Eu não tinha olhado pra cima. Olha lá. Tem umas casas lá em cima. Deixa eu subir aqui. Eu vou ter que... Eu vou cavar aqui. Não. Ai, meu Deus. Eu vou cair. Deixa eu cavar aqui. Tá meio bugado, meu irmão. Não, é bugado. Por quê que tá bugado aí? Ah, uma coisa. É que eu vou ficar jogando minha espada. Ih, rapaz, ó. Olha lá. Eu vou ter que cavar aqui. Será que eu vou conseguir chegar lá? Meu Deus, e agora? Como é que eu faço pra subir aqui? Vamos lá. Eu tenho baú. Eu tenho baú. Mas um baú. Você tá atrás de mim aqui. Eu vou ir. Eu queria, eu queria, na verdade, na verdade, eu queria uma maneira de voar. Eu consigo voar? Não consigo. Não. Como é que a gente vai chegar naquelas calças lá em cima? Lá em cima deve ter baú e muita coisa legal. Deixa eu olhar pra cima aqui. Olha lá, muito legal. Eu vou subir pela... Você deu a volta? Não. Ué, eu tô subindo com as pedras que eu tenho. Ah, você... Entendi. Tá certo. Você vai fazer isso? Foi você que construiu? Ó, tem um baú aqui. Foi você que colocou esse baú aqui dentro? Ah, mas... Eu vou guardar algumas coisas aí, por exemplo. Coisa bem. Ah, aqui não tem nada. Eu vou guardar carne. Eu vou guardar... Dá licença, vai. Dá licença. Não vou ficar aqui não. Eu vou subir aqui. Tá bom, eu vou guardar... Ah, você tava montando coisa de pedra aqui, né? Ah, tá certo. Eu fui pra frente. Ui, por que tá novo? Ai, agora sim. O que você tá fazendo aqui? Eu tô tentando subir, né? Eu quero chegar naquelas calças mais cinhas. Deixa eu terminar de construir. Eu tenho mais coisa. Eu... Tá bom. Não tem nada, então eu vou construir outra ponte pro outro lado. Pronto, já. Por que não? Tô subindo. Agora eu vou minerar a pedra. A pedra. Vou parar. Aí, consegui subir. Uhul. Dá licença, aldeal. Deixa eu ver o que tem nessa caixa aqui. Esse baú. Ih, não tem baú, não. Ah, me enganaram. Eu subi aqui e só perdi meu tempo. Eu tô conseguindo escada pra outra casa. Pera aí. Deixa eu vir por aqui. Ih, rapaz. Olha lá. Só tinha um aldeão e uma cama pra dormir. Ah, se eu ficar assim, então eu vou dormir que eu tô... Ah, tem mais outra ali, galera. Olha lá. Olha lá. Uhul. Aqui que eu encontrei. Você. Você me encontrou? Encontrei. Acabei de subir. Olha, tem outro pedaço da aldeia. Aqui, eu quero ir lá. Ah, achei um baú. Já veio o que tem nele. Tomara que tenha alguma coisa aqui. Ih, só pão. Ah, meu. Eu já tô com a barriga cheia de pão. Não quero mais comer pão. Ó, mais uma calça de couro. Achou uma calça de couro? Uhum. Uhul. Então já dá pra... Olha na altura, hein. Se eu cair daqui, eu tomo um dano que eu já morro direto. Uf, uf. Ó, dá pra subir mais aí. Ih, tem outra casa ali, galera. Achei outra, achei uma outra. Vamos entrar. Vamos ver o que tem lá dentro, vai. Eu vou pular de 130 metros. Calma aí. Só um minuto. Ué, cadê a entrada disso aqui? Oxe, eu já dei a volta e não achou a entrada. Eu vou construir. Por que você não vinha aqui pra me ajudar? Eu tô meio perdido, mas esqueci de uma coisa. Eu tenho coisa de medirite. Ó, seu enxado, eu posso quebrar. Acho que tá. Vou quebrar a terra. Cadê a minha papa? Porque eu não vou precisar de uma papa. Você fica aí, né? Poxa, aqui pensei que ia matar, mas pelo jeito aqui não tem nada. Não tem passagem. Achei, 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 achei. Achei. A ver. É uma aldeão, tá ligado? Dá licença, aldeão. Cai fora. A casa é minha. Eu que achei. Eu vou dar. Se eu der dano no aldeão, ele vai dar de carro. Ele vai matar. Eu vou deixar bem difícil. O que é isso aqui, ó? Isso aqui embaixo aqui. É, a fornalha aqui. Isso aqui entra mais rápido que a fornalha normal. Então, vou cair fora. Deixa eu ver se eu acho pouco. Se você começar a bater nos aldeões, eu sou prontentona aqui. Você já foi naquela casa ali em cima? Que caso? Essa casa bem no alto. É? Pai, deixa que eu ver se tem um baú. Aí eu falo pra você. Pessoa, sobe lá. Vê se tem um baú aí, por favor. Peraí, deixa eu ver. Peraí, é muito alto. É muito alto, mas não tem baú. Não tem? Puxa vida, onde é o cheiro disso aqui, galera? Vou pular, vou pular. Ei, tomei dano, mas não morri, não. Isso parece mais mais grande. E tem um aldeão ali dentro para o teto. Deixa eu quebrar isso aqui. Vai quebrar? Não é como você quebrar a aldeia? Não, é só pra mim conseguir entrar. Não consigo? Vou conseguir. Encontrar a casa que você... Aí. Pai, se você... Uh, cai dentro. Você está aqui também? Não. Não, é um aldeão. Pensei que era você. Puxa. Pai, uma coisa. Se você começar a quebrar a massa, vai acontecer uma coisa. Eu sou protetor dessa vila, então é melhor não quebrar. É, porque você vai me bater? Pode bater com a espada, né? Não, não me bate, não. Eu só quero achar um baú. Baú? Achei outro baú que tem aqui dentro. Ah, já tinha entrada aqui. Ah, não. Isso aqui eu não quero, não. Já vai começar, hein? Eu sou... Mas, Feno, eu vou fazer frente para poder pular. Galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, ainda se inscreve no canal aí. A gente está próximo de chegar a 9 mil inscritos. Deixa o seu like nesse vídeo aí, ativa as notificações. E fica ligado que tem vídeos novos todos os dias. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.